E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacana aqui, ó, Fábricas Fantásticas. Lançado no Brasil pela MeepleBR, dos designers Joseph Shein e Justin Faulkner. Faulkner. É um jogo que vai de 1 a 5 jogadores, ele tem modo solo, e cada partida vai levar ali 60 minutos, 80 minutos no máximo. E as mecânicas do jogo são ação simultânea, alocação de trabalhadores, gestão de mão, rolagem de dados e seleção de cartas. Qual é a pegada de Fábricas Fantásticas? É uma corrida frenética entre os jogadores, pra ver quem monta a melhor linha de montagem, né? Pra você poder chegar e conseguir recursos, e produzir os produtos que vai dar a sua pontuação final e o gatilho de fim de jogo. Então você precisa otimizar o máximo possível as suas ações pra acelerar essa produção. Mas antes da gente ir pro bloco 2, deixa eu falar uma parada rápida com vocês. Agora você pode apoiar o Aftermath via Pix. É só ir na descrição aqui do vídeo, tem lá o Live Pix, você fortalece a nossa criação de conteúdo, participa dos sorteios mensais, e eu não recebo nenhum dado seu e você não recebe nenhum dado meu. Fica tudo tranquilo, você fortalece e participa dos sorteios. E também continuamos com o PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos, que já ajuda a gente absurdamente. Então vai lá, escolhe, eu te boto no grupo do WhatsApp, também te boto quando você faz parte do Live Pix, e participa dos sorteios mensalmente aqui no canal. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai lá comprar seu jogo, a Márcia vai embrulhar com toda a segurança do mundo, e despachar pra todo o Brasil. A Turus, que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente, pra quem é apoiador do canal, tá com uma coleção nova, são três modelos agora irados, pra você transportar o seu jogo com a maior segurança do mundo. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não viu por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, parte o bloco 2. Cada jogador recebe um tablô desse, que é a sua matriz, quatro dados pra rolar, e quatro cartas aleatórias. Essas cartas são as cartas de projeto. Aqui tem o deck dela e aqui onde você vai comprar. Aqui em cima tem as cartas de empreiteiro e o deck de empreiteiro. O jogo é dividido em duas fases. A fase de mercado, onde você vai interagir aqui em cima, e a fase de trabalho, onde você vai rolar os dados e interagir aqui embaixo, com a sua matriz e com as fábricas que você for construindo. Na fase de mercado, você pode fazer uma ação de duas opções. Contratar um empreiteiro ou comprar uma carta de projeto. Pra contratar um empreiteiro, você precisa gastar uma carta que tenha o ícone respectivo aqui de cima da sua mão e pagar o custo em alguns casos. Por exemplo, o engenheiro e o temporário, eles possuem aqui um custo de energia pra você poder pegar. Os outros você pega de graça. E os símbolos aqui de cima estão na carta que você tem na mão. Aqui embaixo são as cartas de projeto. Se você optar por não pegar um empreiteiro, você pode escolher qualquer uma daqui e puxar pra sua mão. E aqui repõe automaticamente pros próximos jogadores. Tanto no projeto quanto no empreiteiro. Qual é a anatomia de uma carta de projeto? Aqui do lado esquerdo, você tem o tipo de carta que você tem que descartar pra poder construir e o custo de construção dela. Aqui do lado é o ponto de vitória. Aqui, os locais pra alocar dados. Tem fábrica que você não precisa alocar dados, como essa aqui, ó, a refinaria. Você só precisa fazer aqui um tipo de serviço pra ele poder transformar em recurso. Mas no caso aqui da compactadora de lixo. Se você colocar dois dados iguais nas duas cartas, você ganha dois produtos. Os produtos são esses marcadores aqui que são os pontos de vitória que vai dar o gatilho de final de jogo. Aqui nos empreiteiros, é só você ler a cartinha que ele vai te dizer qual é o valor do dado que você quer. Na minha fase de mercado, eu decidi contratar um empreiteiro. Vou pegar aqui um especialista. Então eu pego essa carta aqui, ó, que é o Laboratório de Biologia que tem o selo da engrenagem, que é o símbolo que dá mete com o especialista aqui, né? Descarto ela e pego. Sempre que você pegar uma carta de empreiteiro, lê aqui embaixo o que faz. Tem coisas que você resolve na hora, tem coisas que você vai resolver na rolagem de dados. Fica ligado no que ele te explica aqui embaixo. Essa carta fica aqui de ladinho pra poder executar ela e já preenche aqui o espaço pro próximo jogador poder escolher aqui em cima ou aqui embaixo. Quando você escolhe pegar uma carta de projeto ao invés de uma carta de empreiteiro, você só pega a carta, ela vem pra sua mão, você não gasta nada e você repõe ela ali pro próximo jogador e fica nisso. Existe uma opção pra caso vocês queiram utilizar. Eu posso gastar um recurso que eu tenha, o recurso é o raiozinho que é a energia aqui e o minériozinho. Se eu tiver esses recursos, eu posso gastar um deles pra dar um refresh aqui na mesa, que pode ser tanto a linha de projeto quanto a linha de empreiteiros disponíveis. Na fase de trabalho, todo mundo vai pegar os seus dados e vai rolar ao mesmo tempo. E nessa fase, você vai alocar ou na sua matriz ou nas fábricas que você tiver aqui, que é a segunda parte da fase de trabalho. E uma coisa que você tem que ficar esperto, aqui na matriz ele diz do lado quais são os bônus pra dados iguais. Quando você alocar dados aqui com valores iguais, você ganha bonificação de produção. Se você colocar dois dados iguais, você ganha um produto extra de onde você for pôr. Se você colocar três iguais, você ganha dois extras. Aqui eu tenho dois dados de dois. Na pesquisa, eu posso pôr qualquer dado pra ganhar uma carta. Pode ser dado um, dado seis, não importa. Eu vou sempre ganhar uma carta pra cada dado colocado aqui. Na produção, eu vou ganhar de energia a soma dos dados que estiverem aqui. Então, se eu botar um dado de cinco aqui, eu vou ganhar cinco de energia. Na mineração, eu preciso botar um quatro, cinco ou um seis pra ganhar um minério pra cada dado. Então, o melhor esquema é sempre você pôr os menores dados na pesquisa, porque independente do valor, você vai ganhar a carta. Eu coloquei dois dados aqui, eu vou ganhar duas cartas. São valores iguais, eu ganho uma extra. Eu compro três cartas pra minha mão. E eu posso executar isso em qualquer ordem, porque depois vai ter um monte de fábrica aqui. Eu posso alocar nas fábricas primeiro pra depois voltar pra cá. Posso fazer o que eu quiser. Pego as três cartas e subo pra minha mão. Se eu alocar esse dado de um aqui, eu vou ganhar só um de energia desse separado aqui. Se eu colocar o cinco aqui, eu ganho um de minério e acaba no turno. Lembrando que eu tenho um especialista que ele fala, ganha um dado extra no valor que você quiser durante a sua próxima fase de trabalho. Então nessa minha fase de trabalho, eu pego um dado extra e escolho o valor que eu quiser. Então eu posso chegar aqui, botar seis, colocar aqui pra pegar seis marcadores de energia. Como é que você constrói uma nova fábrica? Então aqui, eu quero construir a colheitadeira. O custo dela é uma carta com um martelo, um minério e dois de energia. Então eu vou usar aqui o centro de distribuição, que é uma carta de martelo que eu tenho pra pagar. Vou pagar um minério, vou pagar dois de energia e tá construindo a minha fábrica. E essa carta aqui é simples, ela vai me dar um ponto de vitória no final e aqui, quando eu colocar valores iguais, eu posso escolher quatro de minério ou sete de energia. E vão ter outras cartas no jogo, né? O fluxo é muito simples, você vai precisar de recurso pra pegar o recurso e transformar nas caixas, que é o ponto de vitória, que define quem vence a partida. O jogo termina quando o jogador colocar dez cartas na mesa ou juntar doze produtos, doze caixas dessas aqui. Aí vai somar os pontos de vitória que são as caixas mais as cartas que você tem na mesa. Vence quem tiver mais ponto. Qual é a minha dica pra quem vai jogar fábricas fantásticas pela primeira vez? Muita gente não se dá conta disso, mas é fundamental você conseguir cartas e com a sua ação ali de mercado, que é aquela primeira ação que você faz, pegar uma carta por rodada não vai te ajudar muito. Então você precisa chegar e fazer as ações ali de pesquisa pra conseguir mais cartas. E ali, tanto faz o tamanho do dado. Pega os dados com valores menor, coloca ali em cima, de preferência saia igual, porque quando você faz combo de números iguais na mesma linha você ganha bônus, né? Ganha componentes extras. Então conseguir cartas extras no início do jogo é bacana pra você poder nortear o seu caminho. E outra coisa, fica ligado nos símbolos de construção de cada carta. Pode acontecer de você ficar com um monte de carta na mão e no teu pré-requisito pra começar a construção. Então fica ligado nisso, não sai quem é um desesperado também, fica prestando atenção, às vezes vale a pena pegar uma carta ali no mercado que vai dar o combo pra você poder chegar e construir uma carta melhor. Fica ligado nesses ícones que é super importante. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Gostei bastante do Fábricas Fantásticas. E vou falar uma prata série pra vocês aqui. Quando eu fui ler sobre o jogo, me vieram dois jogos que eu gosto na cabeça. O Valéria e o Mateo Coro. São dois jogos que tem a mesma pegada e que me lembraram. Eu falei assim, pô, quero jogar o Fábricas Fantásticas porque se eu já curto esses jogos, eu vou curtir ele também. Vamos ver se é mais do mesmo, se tem alguma diferença e tal. E corri atrás dele. O BR mandou pra gente poder fazer o review. Eu joguei e vou te falar a parada, pra mim é o melhor dos três. Ele me surpreendeu muito com relação a essa expectativa que eu tinha dele ser parecido com o Mateo Coro e com o Valéria e me entregou um jogo bem melhor. Lembrando, não que o Mateo Coro e o Valéria sejam ruins. O Mateo Coro até meio que larguei de lado porque ficou enjoativo. Mas o Valéria é um baita jogo, foi lançado no Brasil também. Pouca gente falou sobre ele, mas eu já falo do Valéria desde o primeiro ano do Aftermath, é um jogo que eu joguei lá atrás e ele é bom. Mas o Fábricas Fantásticas superou ele. Pra mim foi bem melhor a experiência de montar os combos com os dados do que lá. E me chama muita atenção também essa reação em cadeia de você montar coisas que você coloca, você pega o recurso, você pode usar o recurso ali pra dar um gatilho em outra coisa, conseguir uma carta. O esquema, que eu também achei bem interessante. Pra quem tem pavor de rolar dados, às vezes você não é interessante você tirar os maiores números, mas sim números repetidos. Você ganha uma bonificação quando aloca dados com valores iguais, principalmente na matriz, né? Se você colocar dois dados iguais, você ganha um produto extra, se você colocar três iguais, não importando o valor, né? Você vai ganhar mais um extra. Tirar número igual é bom pra você poder ganhar esses bônus na matriz. E fazer o escumbo entre as cartas também é interessante. uma coisa que eu vejo muita gente fazendo e que é meio errado. A pessoa quer ruxar, quer sair construindo, mas quando você terminar as dez construções, o jogo acaba. E nem sempre você vai ter mais pontos de vitória do que outro jogador que não construiu tudo, mas que produziu mais. Então é bem interessante você saber equilibrar a sua construção, não adianta sair correndo aqui no desesperado, com a sua produção. Construção e produção tem que andar junto pra quando você der o gatilho, ou com dez prédios, ou com doze produtos produzidos, você ter pontuação extra o suficiente pra ganhar dos outros jogadores. Então a fábrica é fantástica. Caiu no gosto da galera, caiu no gosto da Fiel, a Fiel gostou também. A gente achava que a gente não ia gostar muito, porque ele tem uma cara assim meio bobinha, né? Tu olha assim, a artezinha e tal, não sei o que. Se bem que eu gostei desse tipo de arte, mas ele não é muito apelativo nessa arte. Essa aqui lateral é muito engraçada, né? Tem um bicho papão aqui. Mas enfim, não chamou muita atenção por causa disso, ele chamou mais atenção pela mecânica mesmo, por como ela acontece, né? É um jogo que ele pode ter um problema sério se você jogar com pessoas que você não conhece, porque tem uma fase do jogo que todo mundo resolve ao mesmo tempo, que é a ação simultânea dele. Então se você não estiver numa mesa com pessoas que você não confia, talvez você tenha uma experiência ruim. Você tem que ficar tomando conta pra saber se a pessoa tá roubando ou não, se tá ativando da maneira correta, se tá pegando os componentes corretos. Então pode não ser uma experiência boa você jogar isso com pessoas que você não confia, com pessoas que você não tá acostumado. Na Fiel, obviamente, a gente confia muito no outro, a gente tá muito tempão junto jogando, a gente executando ali e volta e meia alguém erra alguma coisa e rouba mesmo, rouba sem querer mesmo. Então, pra mim, o único ponto negativo seria essa ação simultânea que não tem uma fase de validação pra saber se todo mundo fez certo. os dados alocados você até vê, mas você não tem como ficar acompanhando se o cara pegou os recursos corretos, a quantidade de carta correta. Então isso pode ser meio broxante quando você estiver num ambiente com pessoas que você não tá acostumado a jogar ou que você não são amigos, pessoas que você não confia. Não é que você não confia, mas que você não tá acostumado a jogar. Isso pode ser meio complicado, sacou? Mas tirando isso, o Fábio que é fantástico, quer dizer, é bem bacana, o combo entre as cartas é bem legal, o desenvolver do jogo, a rolagem do dado é interessante, teve uma vez que eu rolhei eu tirei 3,1. Só que eu botei 3,1 na pesquisa, eu comprei 4 cartas, eu ganhei 5 cartas, porque é uma carta pra cada dado e como eram 3 dados iguais eu ganhei 2 a mais, então eu ganhei 5 cartas, isso ajudou, acelerou a minha mão. Por mais que tenha um limite de cartas na mão, isso acelerou o meu processo, até pra eu poder descartar cartas pra pegar os empreiteiros, que dão um boost maneiro pra ajudar ali, vão dar dados extras, vão dar um resultado que você queira num dado, isso é bem bacana, bem legal. Então a fábrica é fantástica, pra você que curte alocação de dados, rolagem de dados, ação simultânea, gerenciamento de mão, vale muito a pena você conhecer, e se você curtir ter ele na coleção, sacou? o preço dele médio, acho que está na casa dos 200 e pouco, é um preço bom, é um preço honesto, um valor bacana, os componentes estão bacanas também, que você viu aí atrás, a matriz tem o esquemazinho pra você encaixar os dados, está bem bacana, a gente fez unboxing, também lá na Twitch TV do Aftermath, e o jogo, pra mim, é aquilo, é bem honesto, um preço bom, entrega um bom resultado, entrega um bom gameplay, e um bom jogo. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, se tu tiver meio zoado, meio gripadinho, bota a máscara pra sair de casa, vai que tu não vai contaminar a galera aí, tamo junto, valeu.